Em 2015, o número de trabalhadores ocupados no comércio varejista caiu pela primeira vez em 23 anos. Apesar disso, o segmento continua sendo o segundo maior empregador no país. Contudo, o impacto da crise econômica, entre outros danos, revela uma mudança no perfil do trabalhador do varejo. Os jovens e os menos qualificados foram os mais afetados. Levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, baseado nos dados da RAIS 2015 do Ministério do Trabalho, detalha esses impactos. A série histórica mostra o desempenho da geração de empregos no varejo desde 1992 até 2015. Reparem, a partir de 2004, a relação entre vagas geradas e o volume de vendas do varejo, medido pela IBGE na Pesquisa Mensal de Comércio, PMC. Em 2015, o varejo empregou 7 milhões e 920 mil pessoas, uma queda de 2,1% comparada com 2014, o equivalente ao corte de quase 172 mil postos de trabalho. Não por acaso, os segmentos varejistas com pior desempenho nas vendas também foram os que mais demitiram. O comércio de veículos automotores, o de equipamentos de informática e comunicação, e ainda o comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios. Em 2015, comparado com 2014, o estado que mais enxugou o quadro de funcionários no varejo foi São Paulo, que deixou de empregar mais de 61 mil pessoas no setor, uma queda de 2,7%. Proporcionalmente, a maior redução foi no Amapá, com variação negativa de 5,9%. Apenas seis estados contrataram mais do que demitiram. Ceará, Tocantins, Amazonas, Roraima, Maranhão e Piauí. A partir dos dados sobre geração de vagas por faixas etárias em 2015, a análise da CNC destaca que do total das vagas cortadas no varejo, 91,6% foram de jovens de até 24 anos. Desde 92, nós não temos um resultado tão desfavorável em termos de emprego no comércio varejista. A deterioração das condições econômicas, a persistência inflacionária, uma desaceleração da renda e o aumento do custo do crédito, isso impactou negativamente o resultado das vendas do comércio em 2015 e, consequentemente, impactou sobre o otimismo dos empresários no mesmo ano. E isso afetou diretamente jovens até 24 anos. Foi a faixa etária mais afetada pela perda dos empregos. Em contrapartida, tivemos um resultado positivo de pessoas acima de 50 anos e se deu principalmente pelo envelhecimento natural das pessoas ao longo desses últimos anos. Outro aspecto importante é quanto à formação dos profissionais. Pelos resultados de 2015, nós percebemos que 99,5% dos trabalhadores que perderam seus empregos têm formação até o nível médio completo. Por último, esse resultado mudou o perfil do empregador também. Percebemos nesse resultado que empresas acima de 50 funcionários demitiram mais do que as micro e pequenas empresas. Isso, consequentemente, fez com que as micro e pequenas empresas tivessem uma maior participação, a partir de agora, na composição do emprego no comércio varejista.